Música Melhor aqui na festa, a faca aqui na porta, se eu perder, pois não importa O cabo da minha charla era um cabo batendo, não era de campo, era de cansa caiana Deus te ama na roça, a vida eu sei de toda hora, eu fui o cabo da encharada e joguei a encharada fora Estrada que não presta, a faca aqui na porta, se eu perder, pois não importa Música Peguei o meu dinheiro e prestei pro camarada, não foi cheio dos domingos, nem dinheiro e nem mais nada Dinheiro emprestado é um grande perigo, a gente perde o dinheiro e também perde o amigo Amigo que não presta, a faca aqui não corta seu perigo Amigo que não importa Corria pra que uma honra, preparando pra tirar O estado de São Paulo e travessou pro camarada A casa que eu abri, eu juro que não escapa A catorzeira, a fai, eu peguei a honra, não tava A catorzeira que não presta, a faca aqui na porta, se eu perder, pois não importa A catorzeira, a faca aqui na porta, se eu perder, pois não importa Casamento é bom demais, né? O dinheiro dos dois até me vai ainda, né?